E o Café do Brasil vai ganhar mais mercado lá na China. Sobre o assunto eu converso agora com o Pavel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café. Boa tarde, muito bem-vindo, Pavel. Boa tarde, Moni. Satisfação mais uma vez estar com vocês por aqui. Prazer é nosso em tê-lo aqui para mais essa conversa, quando a gente fala de café. A visita aí do presidente da China culminou aí na assinatura de muitos protocolos de cooperação. Mais café brasileiro na xícara dos chineses, Pavel? Eles estão consumindo café como nunca, Simônia. A velocidade do crescimento chinês impressiona. E quando a gente puxa o histórico de um consumo que ainda era incipiente em 2009, com aproximadamente 300 mil sacas para um consumo de quase 6 milhões de sacas em 2023, dá o indicativo de que o chinês, enfim, começa a tomar café. E olha que esse número, quando a gente usa a métrica do consumo per capita, ainda são somente 200 gramas para habitante, considerando esse volume total, dividido pela quantidade de habitantes do mercado chinês. Então, é um crescimento vertiginoso, mas ainda incipiente, considerando o consumo per capita, sobretudo quando se compara às médias de países que já são maduros nesse consumo, como Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, Pavel, a gente vendo aí esses números que você trouxe para a gente, 6 milhões de sacas em 2023, começando com 300 mil sacas, mas que ano que foi isso? 2009? 2009, isso. Muita coisa até lá. E o que está influenciando esse aumento de consumo? Porque a gente vê o consumo, o hábito é pelo chá, o tradicional e milenar. O café chegando, é a geração, é a nova geração nessa mudança aí, quando a gente fala de hábito do chinês, assim, a gente está vendo muitas cafeterias, os jovens bebendo cada vez mais o café como uma bebida gelada, pode ser isso? É exatamente isso, é a composição de consumo de multi-bebidas com adição de café, eles usam, sobretudo a Looking Coffees, utilizam cafés sempre mix com outras bebidas, outros ingredientes, até mesmo frutas, e um consumo fora do lar, como você bem colocou, notadamente dos jovens, com um crescimento vertiginoso de abertura de novas lojas por parte das big players, principalmente Starbucks, que já estava há mais tempo lá, e da mais recente chinesa, Looking Coffees, que tem um crescimento impressionante, hoje com quase, aliás, mais de 22 mil cafeterias em todo o território chinês, quer dizer, é um número muito expressivo e dá a indicativa que o chinês efetivamente acordou para o consumo do café. Essa compra aí, ela vai ser de quanto? O governo brasileiro fechou um número impressionante de 240 mil toneladas, são 4 milhões de sacas para os próximos 2, 3 anos, né, 2025 a 2029, mas essa sinalização, ela se soma ao que já existe de maduro no mercado chinês, as importações que regularmente os nossos exportadores já fazem para a China, né? Portanto, é uma adição ao que já vinha crescente nos anos anteriores. Em 2022, dados da Secafé, o Brasil exportou 80 milhões de dólares para a China, em 2023, 280 milhões de dólares, e com esse número impressionante de 240 mil toneladas, seguramente o número será acima de um bi e meio. Então, isso dá uma indicativa de como o Brasil está preparado para exportar com cafés de qualidade, cafés sustentáveis, para atender não só os mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, mas, sobretudo, esse mercado incipiente e crescente, com ramp-ups incríveis de consumo interno, como o mercado chinês. Exportar o grão, mas também o produto com valor agregado. A gente mostrou aqui a Semana Internacional do Café que está acontecendo em Minas Gerais, e essa preocupação em relação a mostrar para os clientes os cafés especiais produzidos aqui no país, com notas passando de 80. Então, é isso, a gente exportar o grão, mas também levar o produto com valor agregado, não é? Exatamente isso, Simone. Se a gente comparar aí os números das exportações brasileiras no total, a exportação do produto acabado é ainda muito tímida. Apenas 0,1% do que a gente exporta é produto acabado, em forma de torrado, torrado moído, que agrega efetivamente valor ao produto. E a indústria brasileira já se mobiliza por iniciativa da BIC, mobilizando todos os nossos associados, capacitando, preparando, e unindo todo esse setor no sentido de exportar cada vez mais o café torrado e moído. Só para se ter uma ideia, são dados que a gente vem recorrentemente frisando para demonstrar a necessidade de acordarmos para esse movimento. O Brasil produz 40% de todo o café que o mundo consome, Simone. Quando a gente trata do consumo, do comércio global do café, ainda em forma de mercado verde, de café verde, comote ainda, o Brasil participa com 16%. É um número ainda muito inferior comparado com a produção, a representatividade da produção do Brasil. Mas quando nós tratamos do PIB total do café, consumo dentro, fora do lar, todas as bebidas que compõem o café, cappuccino, café com leite, e essas multibibidas que, por exemplo, o mercado chinês utiliza, nossa participação cai para menos de 3%. Então, como é que nós fazemos esse trabalho, essa roda girar da prosperidade, fazer parte dessa riqueza que o café gera para o mundo, mais para as mãos dos nossos produtores, das nossas indústrias, para a mão do nosso país. Investindo na promoção e marketing do nosso café, e nós já começamos isso, num trabalho maravilhoso de uma parceria bem coesa de todo o CDPC, utilizando parte da verba do Fundo Café, destinada à promoção e marketing para o café brasileiro, e essa composição junto com a Apex Brasil. ambos o setor convergindo para uma direção só. Iniciamos essa promoção com a veiculação da marca Cafés do Brasil e um primeiro passo para essa promoção em nível global na Fórmula 1, ocorrida nesse início de novembro em São Paulo. E esse movimento, ele pavimenta uma avenida para que as indústrias consigam exportar produto acabado para o mundo inteiro, e para esse mercado chinês principalmente, que requer novidades, e o Brasil, que é o grande referência em café, deve sair na frente. Somado a essa questão da promoção, eu reitero aqui que a BIC criou no ano passado, exatamente na Semana Internacional do Café, na SIC, que acontece agora em BH, a certificação de cafés especiais em parceria com a BSCA. Então, essa certificação de cafés especiais, Simone, ela dá a proteção, a sustentabilidade, rastreadibilidade e garantia da qualidade com notas de cafés especiais, portanto, cafés primorosos do ponto de vista sensorial, credenciando o nosso produtor, o nosso agroindustrial, a criar suas embalagens com seus storytellings e levar para o mundo essa riqueza sensorial que o Brasil produz em forma de produto acabado. Então, na promoção, a gente começa a dar os nossos primeiros passos para evidenciar a qualidade e a sustentabilidade do café brasileiro, que é promovendo, fazendo marketing, é como o consumidor lá fora vai assim perceber, como nós já sabemos que efetivamente temos qualidade e sustentabilidade. Então, fazendo a promoção, a gente consegue essa visibilidade lá fora e com a preparação da devida certificação, essa certificação de cafés especiais que eu aqui mencionei, promovido pela BIC em parceria com a BSCA, é que nós começamos a gerar essa roda da prosperidade, fazer esse gap de uma participação ainda tímida do Brasil na proporção do mundo inteiro no PIB total do café, aproximando do potencial representativo que nós temos na produção. Essa roda da prosperidade acontece na medida que a gente consegue exportar produtos com maior valor agregado. E a BIC segue motivando, capacitando e preparando os nossos industriais para seguir nessa diretriz. A gente está falando em relação ao consumo, não é? Que aumentou na China pelo café. Mas a gente vê também outras empresas, inclusive aqui no Brasil, do Japão. O Japão também pode ser um próximo mercado aí para o café brasileiro, não só o grão, mas o produto finalizado, não é? Com maior valor agregado, os nossos cafés especiais podem chegar lá. Como é que está esse mercado, essa venda para lá? O Japão já compra o café brasileiro, já é um parceiro antigo do Brasil e trata o café brasileiro como talvez nenhum... Japonesas que nomeiam os seus blends como cafés do Brasil e cafeterias que investem verdadeiras joias na composição de cafés brasileiros nos seus blends, ofertando aos japoneses cafés ricamente produzidos aqui no Brasil, preciosidades sensoriais produzidas aqui no Brasil. Nós tivemos informação que no final do ano passado houve uma cafeteria japonesa que adquiriu de um produtor brasileiro lotes pagando 80 mil reais em uma saca de café. Quer dizer, é um prêmio importante que valoriza o produtor brasileiro, que valoriza o café brasileiro. Então, aquele mercado já é um mercado que valoriza o mercado brasileiro. A China é o grande desafio, a Índia é o grande desafio, mas é o caminho que nós buscamos trilhar como o país que produz café, mas, sobretudo, como o próximo passo, o país que industrializa café e vende com valor agregado. Certo, Pavel. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui. Ver quando a gente fala de café é um assunto sempre bom e gostoso. E até uma próxima oportunidade para a gente voltar a seguir. Você falou desses mercados, esses desafios aí, da China, da Índia também, o Japão já consolidado aí, que venham outros para provar o nosso café de qualidade produzido com sustentabilidade aqui nos nossos cafezais. Não é, Pavel? Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, Simone. Estaremos sempre à disposição. Tchau, tchau.